No dia 15 de abril do ano passado eu vendi 120 mil reais e tive mais ou menos 100 mil reais de lucro líquido pro meu bolso. E o que é que isso mudou na minha vida? Eu sei que antes de tudo muita gente vai começar a comentar aí Ah, mentira! Isso daí não é verdade, não sei o que, mais um papo furado de internet. Gente, não é, eu vou mostrar pra vocês, mas eu não tô falando isso pra me promover ou qualquer outra coisa do tipo. Eu tô te falando isso porque eu tirei uma lição valiosíssima disso e vou compartilhar com vocês. Antes de eu compartilhar com vocês esse meu pensamento, olha só, dashboard onde eu mostro ali no dia 15 de abril o valor de 116 mil. Ah, tá bom, não foi 120, foi 116.650. Primeiro de tudo você tem que entender o meu background, olha só pessoal, eu nunca contei isso aqui na internet, mas por um tempo considerável na minha vida eu trabalhei na Coca-Cola. E olha só, inclusive o que eu ganhei lá, uma latinha com o meu nome, Fit Ian Carso. Isso aqui foi muito legal. E por que que eu tô falando isso? Quando eu trabalhei lá na Coca-Cola, eu trabalhava na área do marketing, né? E eu conheci muita gente incrível lá. Eu conheci alguns profissionais extremamente competentes, onde eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Só que tinha algo lá que me deixava um pouco inquieto, que era o seguinte. Não importasse o quão competente eu era, não importasse o quanto eu entregasse ali, o quanto eu trabalhasse, o quanto eu entregasse de resultado. O meu salário no final do mês seria o mesmo. Eu poderia sim ser promovido, só que iria durar anos, iria demorar anos pra isso acontecer. E se acontecesse. Então isso me entregava muito, sabe? Então a primeira coisa que eu aprendi foi quando eu trabalhei lá na Coca-Cola, que não necessariamente a tua competência vai te levar em patamares financeiros muito grandes. A competência por si só, né? Você precisa unir a competência com algo que seja escalável, com algo que não faça com que você venda teu tempo. Porque se você só vende o teu tempo, da forma que eu estava vendendo, trabalhando de série T ali na Coca-Cola, eu era muito limitado. Então não importasse, não importava muito assim a capacidade que eu tinha, o quanto eu iria entregar ali dentro. Porque eu estava, de certa forma, preso a um sistema ali já, né? Algo pré-definido. E isso me incomodava muito, muito, muito. E aí quando eu entendi isso, eu descobri que eu realmente precisava buscar coisas novas, né? Eu até contei já nos outros vídeos que eu tive aquela conversa com o Mark quando eu fui para os Estados Unidos. Enfim, isso tudo já estava aquele turbilhão de pensamentos na minha cabeça, né? E eu sabia já que a internet, ela possibilitaria isso. Ela possibilitaria a escala. Ela me tiraria aquela necessidade de vender tempo, né? E eu sempre tive na minha cabeça o seguinte. Cara, e se a gente pegasse profissionais que são extremamente competentes, iguais aquelas pessoas que eu conhecia na Coca-Cola, e digitalizasse essas pessoas, né? Fizesse com que na internet não tivesse apenas gente vendendo besteira, golpe e tudo mais. Eu sempre tive aquilo na minha cabeça de tipo, Caraca, por que que esses profissionais que são extremamente competentes, que fizeram faculdade, que sabem algo técnico muito grande, não estão na internet, por exemplo, não estão em algum lugar onde vai valorizá-los de uma forma muito maior, sabe? Eu lembro lá na Coca-Cola que eu conheci uma gerente de marketing, que até hoje eu tenho contato, que ela é extremamente inteligente, tem uma competência técnica surreal, assim, surreal mesmo. E infelizmente ela tá presa nesse mundo que não te dá a possibilidade de escalar, não deixa você alcançar outros patamares, né? Financeiros mesmo falando. E assim, se você tá feliz com isso, tá tudo certo, né? Porque você não é obrigado a estar aqui, tá gente? Não me entenda mal. A minha ideia é só, poxa, se existem outras possibilidades, por que não, né? Se existem outras possibilidades de você ter uma vida melhor, ganhar mais, e enfim, explorar melhor a tua capacidade técnica, por que não? Então eu sempre tive aquilo na minha cabeça, aquele incômodo, sabe? Aquele incômodo de falar assim, cara, não é possível, não é possível, entendeu? Eu preciso estar em um lugar onde a minha competência seja atrelada aos meus resultados, e não diferente, né? E isso era uma coisa que me incomodava muito, eu lembro até hoje. E aí foi quando eu descobri o digital e a internet, e resolvi me demitir da Coca-Cola, né? E só pra vocês entenderem a linha do tempo, eu fui pros Estados Unidos, descobri todo aquele negócio lá com o Mark, né? Que vocês já sabem. Aí eu voltei pro Brasil, comecei a trabalhar na Coca-Cola, fiquei lá uns oito meses, daí eu abri minha marca de roupas, e agora eu tô aqui fazendo o que eu tô fazendo. Só pra vocês entenderem o contexto, né? E aí, o seguinte, depois que eu descobri esse digital, depois que eu descobri de fato as possibilidades que esse mundo nos oferece, eu falei assim, cara, eu preciso ser diferente aqui. Eu preciso lançar coisas que fazem realmente um impacto na vida, né? Na vida das pessoas, porque eu entendi que se eu realmente trago um impacto positivo, eu vou ter mais LTV, né? Eu vou ter mais recorrência nas vendas. E foi quando eu comecei a unir o útil ao agradável, né? Então, desde lá do início, eu comecei a pegar pessoas, né? Profissionais reais, profissionais liberais, e capacitá-los e trazê-los a criar produtos junto comigo. E foi muito bom, né? Porque automaticamente a gente começava a criar produtos muito legais, né? Então, eu fiz produto junto com nutricionista, fiz produto junto com médico, com personal trainer, fiz produto junto com professor, fiz produto de tudo que vocês imaginam, tá? E isso possibilitou a gente ter um ótimo resultado, né? E também, eu mostrei pra aqueles profissionais que a gente trabalhava junto, que eles podiam ganhar muito mais, né? Então, eles ficavam felizes, eu ficava feliz, e todo mundo se ajudava. E aí, foi isso que aconteceu, né? A gente se profissionalizou nisso, né? Começamos a lançar muita gente legal, começamos a fazer produtos próprios, né? E um desses produtos, né? Um desses experts, melhor dizendo, né? Um desses profissionais liberais, foi... se destacou muito, e a gente conseguiu ter esse resultado que eu mostrei pra vocês ali em um dia, né? Aquele resultado, ele se estendeu muito mais, né? Com esse produto específico desse profissional, a gente teve um faturamento de mais ou menos 3 milhões de reais ao longo do período, né? E novamente, gente, se vocês acreditam nisso ou não, não muda muito a minha vida, né? Não faz diferença, não tem por que eu estar mentindo aqui pra vocês, né? E quem trabalha com a internet sabe que esses são números bem plausíveis, principalmente quando você é um profissional, né? Na área. E isso mudou muito a minha forma de pensar, mudou muito a minha forma de ver o trabalho, sabe? Eu entendi que o trabalho, ele não precisa ser duro, ele não precisa ser... Sabe quando alguém fala, ah, tô indo pro rala, se referindo ao trabalho? Eu não acho que o trabalho precisa ser um rala. O trabalho, ele é, sim, cansativo, porque tem muita coisa pra ser feita, ele tem... Você precisa fazer coisas que não necessariamente você tá afim, mas ele pode ser altamente recompensador, né? Então, se você for pensar em um dia, né? Nesse dia específico, eu tive 100 mil reais de lucro, né? Pro meu bolso, porque a gente investiu uma média ali de 13, 14 mil reais, né? E, obviamente, né? Sem tirar imposto. E vamos... Tirando o imposto, vai, deu 85 mil reais de lucro, vai, enfim. Então, é... Eu entendi que, cara, olha só o poder da escala, né? Olha o poder da internet, de conectar milhões de pessoas com uma coisa, né? Com um produto bom. E a gente realmente tava fazendo um produto bom, coisas boas ali. E isso mudou a minha vida em alguns aspectos. A primeira coisa foi isso, de entender que o trabalho não necessariamente precisa ser sinônimo de rala. E eu entendi também que eu precisava criar um brelone. Lembra que eu falei pra vocês que eu via que eu tava dando muita taxa pra outras plataformas? Falei, cara, vou criar um brelone, porque dessas taxas vêm pra mim. E eu também posso ajudar outras pessoas. E aí que nasce o propósito da Umbrelone. A Umbrelone, ela é e vai ser a primeira plataforma no Brasil focada em trazer profissionais liberais ao mundo digital. Em digitalizar você, que tem uma capacidade incrível técnica, mas não faz ideia como que funciona esse mundo. Imagina só comigo, você estudou 5 anos pra saber o que você sabe hoje, e tem menino de 18 anos que ganha muito mais dinheiro do que você só usando a internet. Por quê? Isso é injusto? É porque eles sabem alguma coisa que você não sabe. Eles sabem algo que não foi te ensinado na faculdade. E a Umbrelone tá aqui pra mudar isso. A Umbrelone quer pegar vocês que tem essa capacidade técnica, que sabe alguma coisa de fato, e trazer essa mensagem pro mundo. Porque é isso que a internet faz, né? A internet, ela expande essa mensagem de forma mais rápida. Então, você que é um profissional liberal, você que conhece um que tá precisando e que quer se digitalizar, a gente vai te ajudar. E esse é um dos propósitos da Umbrelone. Obviamente, você que não é profissional liberal e tal, você pode usar a Umbrelone, óbvio, a gente quer te ajudar também. Só que um dos braços da Umbrelone é digitalizar você, que tem um conhecimento técnico incrível, só que não sabe o potencial que tem isso daqui, gente. E eu entendi também que o dinheiro está em quantos obrigados você recebe. Cara, quando eu ouvi essa frase, mudou muita coisa. Porque você pode sim criar um produto que não é tão bom e vender uma vez, mas você não vai ter muitos obrigados, né? As pessoas não vão gostar daquilo dali, vão falar mal, não vai dar continuidade daquele serviço teu ali, e acabou por ali. Você vai estar sempre tendo que conquistar novos clientes, vai virar uma coisa, um caos ali. Então, eu entendi que se eu me juntasse com pessoas boas e criassem bons produtos, eu iria ter um LTV muito grande, eu iria receber muitos obrigados, e isso iria potencializar para que eu ganhasse muito, muito mais dinheiro cada vez mais. Isso se reflete aqui na Umbrelone, porque eu sei que se eu criar um produto muito bom e eu tiver um suporte muito bom, se as pessoas que entrarem aqui e tiverem uma boa experiência, elas vão ficar e vão ser o meu marketing, né? Pessoas vão falar para outras pessoas o quão bom é o meu serviço. E se não for bom, também elas vão falar. Por isso que a métrica tem que ser também quantos obrigados você recebe. E eu entendi que o dinheiro, ele está enquanto eu resolvo de problema para as pessoas, sabe? Quando eu virei essa chavinha, mudou muita coisa, porque na minha realidade que eu nasci, fazer 100 mil reais, se alguém chegasse para mim e falasse, você vai ganhar 100 mil reais em um dia fazendo tal coisa, eu ia falar, cara, você está viajando, é golpe, é não sei o que, é mentira. E depois que eu fiz isso, eu entendi que, cara, não é golpe, não é mentira, tem como, mas eu tenho que saber o que fazer, né? Eu preciso entender o conceito de algumas coisas. E um dos primeiros conceitos que a gente aprende ao trabalhar com isso, né? É o conceito de oferta e demanda. O que que é isso, né? Se você tem um número de pessoas demandando um serviço e você traz uma oferta, né? Resolvendo o problema daquelas pessoas, você vai ganhar dinheiro. Então, basicamente, o conceito de ganhar dinheiro é isso, é você resolver esse problema. E eu entendi que na internet tem muitas pessoas. Ou seja, se tem muitas pessoas, tem muitos problemas. Então, eu posso ofertar várias soluções. Não necessariamente eu preciso criar um só produto, eu posso criar dezenas de produtos, eu posso criar milhares, não, milhares aí também exagerar, né? mas algumas dezenas de produtos e aí eu consigo administrar isso e resolver vários problemas de demanda. E isso me intrigou muito e foi por isso que eu consegui fazer aquele resultado que eu acabei de mostrar pra vocês. E pensando nisso, em resolver mais e mais problemas, a gente criou a Ombrelone porque é uma coisa muito mais escalável. Então, pensa, eu posso pegar todos os profissionais liberais do Brasil, pessoas que têm um conhecimento técnico maravilhoso, que têm um conhecimento de fato, que agrega na vida das pessoas, só que elas não sabem se digitalizar. Eles não sabem ganhar dinheiro com a internet porque não foi ensinado na escola. Foi aí que surgiu uma das principais ideias de posicionamento da Ombrelone. Nós vamos ser a plataforma que vai ajudar você, profissional liberal, a se digitalizar. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Porque a gente não consegue atender todos ao mesmo tempo de forma de pegar na mão ali nessa pessoa. Então é aí que vem a ideia do que a gente vai lançar em breve. Presta atenção nesse diferencial que nós vamos ter na Ombrelone. pensa num ambiente onde profissionais reais que querem se digitalizar encontram pessoas que têm a capacidade de marketing de fazer esses profissionais prosperarem. na Ombrelone vai ter isso. Eu não vou falar muito em detalhes aqui porque vocês vão ver quando a gente lançar. Mas nós vamos conectar você que trabalha com marketing, por exemplo, e que quer pessoas boas, pessoas que têm um conhecimento técnico para fazer algum produto junto e só que não conhece, né? Então a gente vai juntar essas pessoas, você que é do marketing, você que é um profissional liberal, e a gente vai te potencializar. A gente vai fazer com que você ganhe dinheiro com a internet. A gente vai fazer com que você ganhe muito mais dinheiro do que trabalhando no lugar que você trabalha. Porque esse é o poder desse negócio aqui, gente. Primeiro você tem que acreditar. Tem uma frase que é o seguinte, contra fatos não há argumentos, porém contra fé não há fatos. Então se você não acredita que isso funciona, não vai ser eu que vai mudar a tua cabeça. Você precisa primeiro acreditar e entender que faz parte do processo você errar, 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 até você acertar. E isso foi uma das coisas também que mudou a minha cabeça quando eu fiz 120 mil reais em um dia. Porque eu errava, 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 até que eu entendi como o jogo funcionava. E aí, nós tivemos todos esses resultados e agora a gente está podendo investir rios de dinheiro aqui na plataforma. Opa, 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 opa. Eu entendi que dinheiro não é um bicho de sete cabeças e eu entendi que o dinheiro pode sim ser uma bênção, né? Muita gente no Brasil acha que isso é uma maldição, que não é legal, que quando você tem dinheiro você se corrompe. E não, eu entendi que você pode sim usar o dinheiro para o mal, mas aí não é culpa do dinheiro, a culpa é tua, porque você talvez seja um ser humano mal, né? Então, você pode também usar o dinheiro para fazer coisas muito boas, né? Me ajudar a vida das pessoas, melhorar a tua vida e por aí vai, né? Todo aquele papo filosófico da coisa. Mas o que eu quero trazer para vocês de mensagem é vocês precisam acreditar que não é porque te disseram uma coisa que essa coisa ela tem que ser real para sempre. porque tem outras possibilidades na vida, tá? Independentemente da tua realidade hoje, se você está prosperando, se você ainda não está, se você nasceu num berço de ouro ou se você nasceu talvez de uma família mais humilde, não tem problema. Se você está tendo a condição de assistir esse vídeo aqui, é sinal que você tem internet. E se você tem internet, o conhecimento está à disposição, né? Você pode ver cursos de Harvard de forma gratuita na internet, entendeu? Então, com o conhecimento a gente muda a vida, com o conhecimento, com a educação é a única forma da gente melhorar de vida. Pessoal, esse vídeo aqui foi um pouco mais filosófico, só liguei a câmera e falei com vocês, porque eu estou muito empolgado com o Obrelone, estou muito empolgado com esse projeto que a gente está desenvolvendo, sabe? E em breve a gente vai fazer o lançamento, melhor dizendo, já vou adiantar aqui, tá? No dia 17 de novembro a gente vai ter esse lançamento. Fique já com essa data na cabeça, mas em breve a gente vai começar as divulgações mais, de forma mais ativa, tá? Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!